O verdadeiro perdão é a maior vingança. Se você pensar bem, a verdadeira vingança é o perdão. Pensa bem nisso, dá pra gente se aprofundar muito. Inclusive pra pessoa que cometeu o mal, caso ela não se arrependa, o perdão se torna intragável pra essa pessoa. Inconcebível. Pra saber, atenção que eu tô falando agora. Uma pessoa que ela não se arrependeu e ela não pediu desculpas, e o outro se perdoou, perdoar não é ser bonzinho e ser trouxa e deixar o outro continuar fazendo o que você quiser. Ao contrário, às vezes o perdão pode ser simplesmente você desaparecer da vida do outro, que é o que deve ser feito em muitos casos, certo? Tem muitos casos de traição ou de abuso. É você conseguir pegar aquilo que te aconteceu de uma forma tão profunda e acreditar tanto em Deus que isso aconteceu com você, porque tinha que ter acontecido independente das intenções da outra pessoa. Independente das intenções da outra pessoa. Então, de certa forma, interiormente, você agradece aquela pessoa que te fez mal. Vocês entendem? Você não precisa ligar pra ela e agradecer, porque às vezes ela não merece esse agradecimento. Você agradece porque você sabe que isso que aconteceu na tua vida fez você dar um salto.